Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Alô Portugal, como nós costumamos dizer, welcome! E um boa noite a nível internacional, isto porque vamos ter, obviamente, hoje algumas estreias aqui no nosso programa. Tenho a dizer-vos exatamente que podem nos ligar, uma vez que estamos em direto e em contacto com o mundo inteiro, podem nos ligar através dos nossos números de telefone, estejam à conversa connosco, que é exatamente isso que nós queremos, e sobretudo com a vossa participação, isto fica ainda muito mais agradável. Ora, muito bem, a minha primeira convidada de hoje é a jovem escritora mais nova portuguesa, que recentemente acaba de lançar um romance, Anjo de Cristal, e tenho comigo a Beatriz Lima, que é a minha convidada hoje do Alô Portugal. Quero lhe dar os parabéns, já aqui em direto, já vamos falar sobre este romance, sobre esta faceta da mais jovem escritora portuguesa, mas vamos saber ter uma estreia a nível mundial. O meu convidado de hoje é o Axel, que está aqui exatamente para cantar e para apresentar exatamente a Sasha Lendero, uma vedeta internacional que trabalha na televisão eslovena e que também é cantora e que está aqui para apresentar pela primeira vez na televisão, acabou de chegar, veio diretamente para os nossos estúdios, acompanhada pelo Axel e que vem apresentar este dueto internacional. Mas para já, e como estamos na quadra do Natal, Axel e uma bela canção de Natal. Depois vamos à conversa. O que é isso? Era pequeno só queria pensar Nas prendas que me iam dar Que me compravam quando vinha o Natal E nem sabia o que era o dinheiro Lá estavam elas juntas ao pinheiro E só pensava que podia haver mais Mas esse tempo passou O que foi não mais voltou E o teu amor conseguiu fazer-me ver Eu não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Com uma estrela eu pedi Mas estás aqui Pronta para me realizar Os desejos que há muito eu tinha Sem saber o que era o Natal A minha casa tenho que voltar Os meus amigos quero abraçar Mas algo falta porque não estás aqui E estou tão longe, tão longe de ti Sem estar aqui não há nada para mim Tu és aquela que me completa sem fim E agora ao vai o Natal Espero que não leve o mal Pois este ano só te quero a ti Não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Com uma estrela eu pedi E estão aqui E tu estás aqui Pronta para me realizar Os desejos que há muito eu tinha Sem saber o que era o Natal Oh, yeah, yeah Ba-la-la, ba-la-la, ba-la-la-la-la Ziga-la-la-la-la-la, ba-la-la-la-la Ba-la-la, ba-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la-la Ziga-la-la-la-la-la-la, ba-la-la-la-la E agora a alma indica, espero que não é a vontade má Pois este ano só te quero a ti Já liam que era outra só Mas é o bem pelo seu sol Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Uma estrela eu pedi Estar-se aqui Pronta para me realizar Os desejos que já muito eu tinha Sem saber o que era o Natal Não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Feliz Natal Bravo Axel! Axel também é o nosso convidado de hoje E daqui a pouco vamos conhecer então O lançamento a nível mundial Aqui no nosso Alô Com Sacha Lendero Com este Bum Bum Yek Já é número 1 em muitos tops internacionais Mas para já Uma vez que o Axel Ele nos acabou de cantar uma música romântica Então